Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander. Lá vem pedrada, viu? Santander diminui o valor de pagamento com cartão de crédito, reduz pela metade novamente e ainda traz uma péssima notícia. Não pontua mais no Esfera. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Dá uma olhadinha no que o Santander mandou para seus clientes. Veja, Santander informa tenha um fôlego nas contas do dia a dia, pagando seus boletos no cartão de crédito. A partir de 1 de nove de 2022, o valor máximo para o pagamento no cartão será de 3 mil por boleto e não pontuou mais na Esfera. Dúvidas? Acesse santander.com.br barra pagamento de contas no cartão. Triste, né? Porque, só para que vocês saibam, o Santander, até então, até o dia 31 de agosto, se você pagar boletos com os cartões do Santander que tem pontos, você ganha metade dos pontos pagando boletos com o Santander. Recentemente, nós divulgamos aqui, o Santander aumentou o valor para gastos pagando boleto de 3 mil para 6 mil. Agora, eles voltam atrás e colocam o valor de novo a 3 mil reais por boleto e não pontua mais no Esfera como antes, porque até então funciona assim. Os cartões que pontuam 1 ponto na metade, você ganharia meio ponto, ou seja, 0.5. Os cartões que pontuam 1.5, então você ganharia 0,75 de pontos no Esfera. Os cartões que pontuam 2 pontos, então você ganharia 1 ponto no Esfera. Os cartões que pontuam 2.2, você ganharia, então, 1.1 no Esfera. Os cartões que pontuam 2.5, você ganharia 1.25 no Esfera. e o recém-limitado lançado na versão 2.6, você ganharia então 1.3. Ou seja, a partir de abril de nove, você não pontua mais pagando boleto com o Santander. Isso deixa as pessoas um pouco mais chateadas, porque é uma forma da pessoa ganhar pontos na esfera pagando boletos sem a necessidade de entrar em carteiras digitais para pagar boletos, apesar que os bancos estão bloqueando pagamentos também através das carteiras digitais para evitar que ganhem pontos em ilhas através das carteiras digitais. Essa é mais uma atitude do Santander que vai deixar o pessoal chateadíssimo referente a essa mudança aí junto ao Santander. Vamos entrar no site e verificar o que o Santander diz referente a isso. Concentra o pagamento das suas contas na data do vencimento da sua fatura no cartão. Você pode pagar com o cartão contas de água, luz, telefone, boletos de outros bancos. Cartão participante do Esfera acumula pontos para trocar produtos e serviços. Pode dar a você mais prazo para pagar contas do dia a dia, dependendo da data do vencimento da conta e do dia de vencimento da fatura do seu cartão. Se você é correntista, pode contratar pelo Internet Bank, caixa de eletrônicos, central de atendimento e aplicativo Santander. Caso não seja correntista, contrate pela nossa central de atendimento. Esfera. O fator de conversão de pontos do pagamento de contas no cartão de crédito é diferente do fator de conversão usando para compras, conforme estabelece o regulamento do programa Esfera. Você acumula pontos Esfera usando pagamento de contas no cartão desde que esteja dentro do valor limite mensal de crédito do seu cartão. E ainda que, por qualquer motivo, ocorra recomposição desse limite do mês. Taxas e tarifas. O pagamento de incidência de OF, imposto sobre operações financeiras, está sujeito a cobranças da tarifa denominada pagamento contas utilizando função crédito. O valor pode ser consultado na tabela Serviços Vigente. Limite. O pagamento de contas no cartão de crédito está sujeito à disponibilidade na contratação do limite de crédito disponível e aos limites do valor estabelecido por canal e por horário. Os limites vigentes no momento da contratação podem ser consultados pela nossa central de atendimento e pelo Internet Bank. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. AltaRendaBlog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o site não foi atualizado. Eles estão atualizando, com certeza, a página está fora do ar. Então, conforme eu estou mostrando para vocês, a página está assim. Não é possível acessar esse site. Porque provavelmente eles estão carregando a imagem e atualizando essa informação que eu mandei para vocês aqui agora. Portanto, a partir de agora, o Santander não pontua mais pagando boletos no cartão de crédito e também diminui o valor de R$6.000 para R$3.000 por boleto. Antes era R$6.000, no caso, que você poderia pagar por cartão. Agora é R$3.000 por boleto, dentro do seu limite que você tem aí do cartão de crédito. Certo? Então, como é por boleto, entende-se aqui que você pode pagar mais que o boleto com o cartão até o valor de R$3.000. Então, está aí para vocês a novidade de Santander que não é legal, hein? Tirando os pontos do Esfera para pagamento de boletos. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Hoje quero dar um abraço para as meninas do canal. A Grécia Cristina, um grande abraço. Eduarda Rodrigues, um grande abraço. Sônia Maria Chaves, um grande abraço. Josefina da Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.